Olá pessoal, tudo bem? Bem, mais uma vez eu tô aqui pra fazer mais um passo a passo usando um trio da Mary Kay da linha At Play, ok? O escolhido de hoje foi esse aqui. Ele é lindo, eu optei por pegar o tom mais escuro desse trio e usar como cor predominante nessa maquiagem. Não se esquecendo de dar um joinha pra mim aqui abaixo do vídeo e se inscrever no meu canal caso você ainda não seja inscrito, ok? Então se você quer saber como é que eu fiz essa maquiagem usando o trio de sombra At Play da Mary Kay, é só continuar assistindo o vídeo, não sai daí. Como sempre, pessoal, vamos começar aplicando um primer, esse é o da Mary Kay, por toda a pálpebra. Eu gosto de aplicar em toda a pálpebra móvel, pálpebra fixa e o que sobra, o restinho que sobra no dedo, eu aplico na raiz do cílio inferior, tá bom? Com um pincelzinho de cedas sintéticas, eu vou pegar o Klau da Katarina Hill na cor branca e vou aplicar em toda a minha pálpebra pra ajudar a potencializar essa sombra. Eu aplico na pálpebra móvel e vou esfumando a bordinha ali do branco pra ficar mais suave a passagem e não ficar demarcação nenhuma. Olha só, pode ser feito com o dedo também, o que você preferir. Vou pegar agora a sombra Sweet Cream da Mary Kay, que é um beijinho, uma corzinha de manteiga, sem brilho algum, e vou aplicar abaixo da sobrancelha pra deixar essa região mais clarinha, mais limpinha. Vou pegar agora esse trio lindo da Mary Kay, da linha At Play, o nome dele é On The Horizon, e vou pegar essa sombra pink com um pincelzinho de esfumar, e vou começar aplicando no meu côncavo. Hoje eu não vou usar marrom no côncavo, tá meninas? Eu vou usar esse rosa pink pra fazer a transição da próxima cor que a gente vai colocar na pálpebra. Esfumando, esfumando, esfumando. A próxima cor é esse roxo lindo do trio. Vou pegar ele com um pincelzinho de aplicação de sombra comum e vou aplicar em toda a minha pálpebra móvel, com batidinhas, pra que a cor fique bem intensa e não perca o brilho. Eu aplico com batidinhas, e na borda, lá em cima, a gente vai mesclar com aquele pink que a gente já tinha colocado. Olha só, sem pegar mais sombras, eu vou trazendo ele pra cima, emendando com o pink. Com o pincelzinho chanfrado e bem fofinho, eu vou pegar essa sombra Champagne do trio, e vou aplicar ali no início da pálpebra, pra fazer o nosso ponto de luz, que é o ponto mais clarinho da maquiagem, que ajuda a abrir o olhar e a iluminar o olhar. Eu aplico na pálpebra móvel, levando ele pra cima do roxinho, e aplico também já ali na pálpebra inferior, logo ali no início. Volto com o pincelzinho de esfumar, com mais um pouquinho de sombra pink, e esfumo mais um pouco a borda desse pessoal todo que a gente colocou na pálpebra. Pincelzinho de precisão e a sombra roxa, começo aplicando na minha pálpebra inferior, esfumando, sem deixar o traço tão marcado, aquele traço tão duro. Pincelzinho chanfrado, bem pequenininho, esse é o delineador em gel da Mary Kay, vou pegar, tirar nas bordinhas o excesso, e começar o meu traço. Começo ele bem fininho, e vou engrossando conforme eu vou chegando no final da pálpebra. Vai com bastante delicadeza, como eu sempre falo, delineado é treino. Então, quanto mais você treina, quanto mais delineados você fizer, mais bonito ele vai ficando. Escolhi fazer um traço, um traçado gatinho, no final dos olhos, bem puxadinho, com a pontinha bem fininha, pra ficar bem delicado. Com o restinho de delineador que sobrou ali no pincel, eu vou aplicando na raiz do cílio, pra escurecer, deixar esse olhar um pouquinho mais marcado. Mas não pego mais produto, só com o restinho que ficou ali no pincel. E emendo com o delineado lá em cima. Já aproveito e aplico também na minha linha d'água. Ele dura bastante na linha d'água. Volto com o pincel de precisão, com sombra roxa, e esfumo. Vou usar esses cílios postiços da China. A numeração dele é 018, ele é super natural, com a colinha Duo. E também a máscara de Colossal da Maybelline, pra juntar meus cílios nos cílios postiços e dar um pouco mais de volume. Aplico primeiro selando meus cílios nos cílios postiços. Eu apoio o dedo por cima e depois venho dando pinceladinhas. Aplico também no cílio inferior. Fica lindo! Produtos usados na pele. Eu usei o primer da Mary Kay, que já tem o fator de proteção 15. Corretivo verde nas minhas espinhas. E corretivo coral nas minhas olheiras. Base da Mary Kay, da linha Time Wise. A minha cor é a Beige 4. Pó fixador da Katarine Rio. Ele é maravilhoso. Duo da Vult Soler, número 2. Eu usei nas maçãs e o iluminador também. E nos lábios eu escolhi esse batom mate líquido da NYX, na cor Milan. Ele é um rosinha queimado, bem lindo, super delicado. Olhem só! E fica super sequinho nos lábios. De pertinho, pra ver os detalhes. Eu achei que ficou num estilo meio fada. O que vocês acharam? E a maquiagem por completa. Olha só que delicada. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Não se esqueça de clicar em gostei aqui abaixo do vídeo. Um beijo no coração de vocês. E até o próximo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!